Vem cedo o hotel, agora se arrumou, está descendo para o primeiro dia do congresso Agora só estamos esperando para pegar um táxi, mas nenhum está parando aqui Olha, parou, vem aqui. Vamos lá, lá do outro lado da rua, vamos lá Espera aí, espera aí Minha cinegrafista linda, maravilhosa, minha esposa Vamos, meu amor, vamos, meu amor Nós estamos agora aqui na fila, aqui para... Vou pegar aqui as pulseiras com o voucher na mão E aí está demorando, está enorme aqui Olha só, a gente está muito feliz, diretamente aqui de São Paulo, nessa noite, para começar, vai ter abertura com o Ministério Livre para Adorar, depois no louvor com o Matt Redman, depois a palavra com o Edmina aqui, vai ser muito maneiro, dá uma olhada aí nas imagens, vai ser muito boa Música 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 Minha primeira noite na conferência Livres para Adorar, olha, uma abertura Livres, cantando, né, com Juliano Sô na frente, depois uma palavra com o pastor Edmina, René Quibi, e depois para finalizar Matt Redman, gente, você viu as imagens, você viu como é que foi, muito bom, Amanhã tem mais, vamos pra casa agora descansar. Eu e minha galera, meus amigos aqui, o Richard, exatamente, meu amor e a minha cinegrafista hoje. Gente, até amanhã, a gente vai cantando um pouquinho, mostrando um pouco de São Paulo enquanto isso. Amanhã tem mais livros aqui com o John Mark McNeil. Valeu! E aí